Esta é uma homenagem que nós prestamos ao querido e hospitaleiro povo gaúcho. Amizade é o que oferecemos a este povo hospitaleiro. Semeamos sem solos pérdios a sementinha do amor. Como irmãos, então viveremos sempre na paz do Senhor. Mesmo longe estaremos perto, uma prece em todas manhãs. Unidos sempre viveremos, Rio Claro e Camarpan. Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro e Camarpan. É o paulista e o gaúcho, seu nindo, sendo duas cidades irmãs. Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro e Camarpan. É o paulista e o gaúcho, seu nindo, sendo duas cidades irmãs. Música 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 Legenda Adriana Zanotto